E se eu fosse uma mãe pentecostal? Já bora pra imaginar como é que seriam as minhas ações no dia a dia? Ô menina, tu vai sair com essa calça apertadinha aí? Vai lá pôr uma roupa de crente agora, vai dar exemplo, menina. Tu é filho de uma mulher de Deus, mulher de oração, mulher do fogo. Vai colocar uma saia de crente abaixo do joelho, em nome de Jesus, amém. Esses dias eu parei pra imaginar como é que seria ter uma mãe pentecostal dentro de casa. Tu já parou pra imaginar? Tu tem uma mãe dessa dentro de casa? Tu mesmo! Então bora começar esse vídeo sensacional de hoje. Mas antes da gente se transformar na irmãzinha do Reteté, na Maria Aparecida Imaculada. Já deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e assina o sino de notificação. Porque essa semana teremos vídeo todos os dias. Prazer, eu sou Maria Aparecida Imaculada, mulher iluminada de Deus. Sou da Assembleia de Deus, aleluia, amém. E o que eu mais gosto de fazer é estar no meio do círculo de oração. Aquele círculo que pega fogo. Porque se for pra fazer oraçãozinha, quietinha, bonitinha, não. Eu gosto de oração que pega do fogo. Tenho apenas uma filha chamada Manuela, que significa Deus conosco. Na verdade, era pro nome dela ser Esther ou Miriam. Mas não, o pai dela desviado quis colocar Manuela, que não tem nem na Bíblia, mas significa Deus conosco. Então, eu resolvi colocar Manuela. E se tem uma coisa que não entra na minha casa, é desenho do satanás. Aqui é só desenho de Jesus. Irmã, vou ter que desligar aqui, irmã, pra resolver o negócio. É, o diabo tá agindo. Vou ter que fazer uma oração aqui. Amém, irmã. Tchau. Tô aqui observando, Manuela. Tô aqui observando aqui. O que que tu tá assistindo? Harry Potter! Harry Potter! Olha o nome! Você vai tirar desse desenho agora. Cadê o patrônio? Tu trata de assistir historinhas bíblicas. Pra tu aprender a história de José, a história de Davi e Golias, a história de Salomão, a sabedoria de Salomão. Cadê o honra, teu pai e tua mãe? Cadê o povo perece por sabedoria? O povo perece assistindo Harry Potter! Eu repreendo todo o desenho agora em nome de Jesus. Eu não quero ir tu assistindo TV Globinho, porque a TV Globinho é do satanás. Não quero ir tu assistindo Harry Potter, pedra filosofal, pedra não sei o que. Tudo pedra do capeta. Porque na Bíblia tá falando pra você comer, comer a palavra de Deus. Entender a Bíblia, entender a coisa. Então tu trata de assistir os 10 mandamentos na Record. E tu trata de assistir a história de Sté, entendeu? A história da Stéphanie. Stéphanie, Stéphanie não, Stéphanie não tá na Bíblia não. Stéphanie do capeta. Em nome de Jesus, hein? Músicas do Belial, daquele povo cantando, que eu já consigo ver eles queimando do inferno. Jamais, aqui é só música de Jesus, música cristã, música pra tu pular no Santos. Galinha pintadinha, Antônio. Tu tá colocando galinha pintadinha pra tua filha ouvir? Ah, tu ama muito a tua filha mesmo, né? Tu tá desfiado, só pode. Ensina a criança no caminho de deve andar. Entendeu? Ensina. Agora tu vai ensinar a criança a assistir Galinha Pintadinha. Cheio das mensagens subliminares. Cheio das coisas satanistas por trás da galinha pintada. Tu já ouviu a música da galinha de trás pra frente? Com certeza, é um ritual do capeta. Aos olhos do pai, você é uma obra-prima, ele planejou, com suas próprias mãos pintou. Bate no coração, faz um rio tão grande. Aleluia! E se tem uma coisa que eu fico muito de olho na minha filha, é nas vestes dela. Em como ele está se vestida. Se ela está vestida como noiva do Cristo, como noiva de Jesus, ou se ela está vestida como noiva do Belial. Vamos ver o que minha filha anda vestindo. Se esse guarda-roupa está um guarda-roupa de mulher de Deus, ou se está um guarda-roupa de desviada. Já observou? Vamos ver aqui. Misericórdia, sangue de Jesus sem poder. Vou pôr fogo nisso aqui. Isso aqui. Isso daqui está mais curto que o chifre de satanás. Vou pôr fogo nisso aqui também. Misericórdia, eu estou me decepcionando. O que é isso aqui? Mostrando todas as curvas do corpo. Vou pôr fogo nisso daqui também. Sinta a criança no caminho de deve andar. Eu prezo a higiene pessoal. Jesus não quer uma noiva fedida, fedorenta. Deus quer uma noiva limpa, maravilhosa, cheirosa. Filha, está tomando banho? Bora que você vai se atrasar para o culto. Estou aqui esperando a tua camiseta. Pelo amor de Deus, que ser esseno caramba, hein? Tu trata de esfregar esse teu sovaco, porque senão o culto, a hora que tu levanta a mão, 10 mil cairão na tua direita e 10 mil na tua esquerda. Depila, depila essa perna, depila esse sovaco. Jesus merece o melhor. A gente vai para casa de um rei. O rei merece tudo melhor, tudo depiladinho. Tira esse buço aí também. Está parecendo Charles Chappell já. 3 minutos de banho, hein? Não esquece de usar sabonete íntimo, para não te dar mal cheiro na perseguida. Tu vai se atrasar para o culto. Eu também coloco prioridades. Ó, garota, o que que tu está ouvindo, garota? O que que tu está ouvindo? Me dá aqui que eu quero ouvir o que que tu está ouvindo. Tu está querendo me tirar da paz, me tirar da santidade. Agora deu de escutar a Anira. Anira, anuta, sei lá como é que se fala o nome dessa mulher. Agora deu de ouvir música de moleque dentro da passando. Música do mundo. Música imunda. Vou ligar para o pastor vim aqui fazer uma oração urgente. Vou baixar umas músicas para tu. Vou baixar umas músicas da Cassiana e da Damares, tá? Tu está precisando ouvir da Máres, Bruna Carla, Fernanda Brum, tá bom? Tu está precisando ouvir. Vou baixar hoje umas músicas para você. Vou falar para o Antônio. O Antônio também está desviado. Eu já peguei ele escutando Djavan. A palavra do Senhor diz, não sentar na roda dos escanecedores. Não fazer o que os escanecedores fazem. Aí agora tu fica ouvindo música de escanecedor. É a mesma coisa que sentar na roda do escanecedor. Tá bom, Maria Madalena. Agora eu posso soltar meu cabelo? Pelo amor de Deus. Eu estava aguentando mais ficar com aquele coque. Se você se divertiu com o vídeo, se divertiu pra caramba, deixa muito like. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Se você quer a parte 2 do Mãe Pentecostal, a gente traz a parte 2. Se inscreva no canal. Não esqueça, gente, de acionar o sino de notificação. Porque durante essa semana estamos tendo vídeo todos os dias aqui no canal com o tema Mãe. Se você quiser também deixar a sua sugestão de vídeo aqui, deixa a sugestão de vídeo porque eu estou sempre de olho em vocês. Me siga lá no Instagram, né, amigues? Por isso que eu também estou sempre avisando vocês quando sai vídeo novo. Estou sempre dando dicas e lá vocês encontram conteúdos exclusivos que aqui no YouTube você não encontra, beleza? Esse foi um vídeo pra te descontrair, pra te deixar feliz. Um grande beijo, minha gente. Até o próximo vídeo. Que merda.